E um assunto que eu vi recentemente foi esse de fertilidade, por coincidência, vários casais de amigos próximos a mim tendo essa necessidade de saber um pouco mais, às vezes em função da mulher, às vezes em função do homem, às vezes até eles nem acham que é algo fisiológico, acham que é algo psicológico ou que é algum tipo de karma espiritual. Abordar vários pontos que você estudou, que podem ajudar naturalmente mudança de hábitos, mudança de rotina, mudança de alimentação, mudança de suplementação, que vão fazer o homem melhorar sua fertilidade, a mulher melhorar sua fertilidade e se o tema for abordado pelo casal em conjunto, eles vão aumentar drasticamente a chance de conseguir ter o filho.